Dia 22 de janeiro, Gênesis capítulo 23 Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriati Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Eti, Sou estrangeiro e morador entre vós. Dá-me a posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Eti a Abraão, dizendo, Ouve no Senhor, Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a Tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a Tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Eti, E lhes falou, dizendo, Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Hefron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que madê-me pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Hefron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Eti, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Eti, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu Senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a Tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou a Hefron na presença do povo da terra, dizendo, Mas, se concordas, ouve-me, peço-te. Darei o preço do campo. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Hefron, Meu Senhor, ouve-me, um terreno que vale quatrocentos círculos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a Tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Hefron, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Eti, quatrocentos círculos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Hefron, que estava em Maquipela, fronteiro a Manri, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Eti, de todos os que entravam pela porta da cidade. Depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Manri, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Eti, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Mateus capítulo 22 De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram em se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, ordenou o rei aos seus serventes, Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e rangir de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, De quem é esta efígie e inscrição? Responderam, De César. Então lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o foram-se. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, Se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus, Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles. De Davi. Replicou-lhes Jesus, Como pôs Davi pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, Disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele, seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Neemias, capítulo 12 São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiarib, Gedaías, Salu, Amok, Rilquias, e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadimiel, Serebias, Judá, e Matanias. Estes, seus irmãos, dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam de fronte deles, cada qual no seu mistério. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasib, Eliasib gerou a Joiada, Joiada gerou a Jônatas, e Jônatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim, foram sacerdotes cabeças de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Hananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluc, Jônatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Giniton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim, e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaias, Jônatas, de Joiaribe, Matenai, de Jedaias, Uzzi, de Salai, Kalai, de Amok, Eber, de Ilquias, Razabias, de Jedaias, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasib, foram inscritos como cabeças de famílias, Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até o reinado de Dário, o Persa. Os filhos de Levi, foram inscritos como cabeças de famílias, no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasib. Foram, pois, chefes dos levitas, Razabias, Serebias, e Jesua, filho de Cadimiel. Os irmãos deles, lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmão e Acube, eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Esses viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e arpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos Netofatitas, como também de Bete e Gilgal, e dos campos de Jeba e de Azimavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei dois grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do Monturo. Após eles, ia Osaias e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jônatas, filho de Semaías, Filho de Matanias, Filho de Micaías, Filho de Zacur, Filho de Azaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente às escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo couro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até a porta do gado. E pararam a porta da guarda. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliakim, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Gesarias. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também, as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Azaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Atos dos Apóstolos, capítulo 22 Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou, Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos. E ia para Damasco, no propósito de trazer, manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, Que farei, Senhor? E o Senhor me disse, Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego, por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo, Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teus testemunhos a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ouviram-no até essa palavra e então gritaram, dizendo, Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob a soite, fosse interrogado para saber por que motivos se inclamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, Servo-sá porventura lícito a soitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, Diz-me, És tu romano? Ele disse, Sou. Respondeu-lhe o comandante, A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente, se afastaram os que estavam para o inquirir com as soites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele, sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles.